Cuida galerinha de Itabipoca, aí ó, esse lotado de gente aqui ó, estou com ele aqui ó, Almido em Pumazagão, que foi lindo demais o carnaval que ele fez na chácara dele, só faltou o homem do retrato, pra cantar umas músicas, mas o homem do retrato tá vindo aí ó, é sucesso aqui ó, é show, Almido em Pumazagão, um abraço aí pro homem do retrato, um abraço para a vitória, show, ficar nesse momento em São Paulo trabalhando no supermercado, mas o seu esposo, é show papai, mercadinho lá, ninguém sabe, vitória é show, é show papai, tamo junto aí ó, milho bom de qualidade, é show, dá água na boca por milhão, é bom demais, e a boca da nossa amiga Rita, é sucesso papai, cuida, no coração de Itabipoca aqui com o barrigo do Ló Oficial, é show!